A discussão a respeito da reforma da Previdência tem deixado muita gente em alerta. Com medo das mudanças, muitas pessoas anteciparam o pedido de aposentadoria aqui no Estado. Maria Isilda aposentou-se no final do ano passado. O dinheiro que corresponde a um salário mínimo não é muito, mas a deixa mais tranquila com relação às próprias despesas. Olha, no meu caso, claro que é bom para mim e para qualquer pessoa, né? Mas não dá. Depender do salário mínimo, da aposentadoria mínima, realmente não dá para ter uma vida digna e tranquila, né? Então tem que continuar trabalhando para poder aumentar a renda e fazer jus às necessidades, claro. Por conta da discussão em torno da reforma da Previdência no Brasil, a condição de aposentada da Maria Isilda é hoje a vontade de uma grande parcela da população. Com medo das mudanças que podem ser aprovadas pelo Congresso, muitos brasileiros têm antecipado o pedido pela aposentadoria. No Estado de São Paulo, este número aumentou cerca de 30%. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Seguro Social, em 2016 foram 393.049 pessoas que deram entrada na aposentadoria. Em 2017, este número saltou para 514.280. Para este advogado, o aumento em relação à idade mínima para aposentadoria e também algumas mudanças envolvendo temas como o aumento no tempo de contribuição podem ajudar a explicar essa corrida ao INSS. Mas a gente entende que o segurado deva procurar orientar-se melhor, procurar um especialista em Previdência, um advogado previdenciarista, para ver a sua situação, a situação dentro do INSS, ver a sua documentação se está correta, antes de ir lá e pedir simplesmente aposentadoria.